Sou vagabundo Tentei um, já rodei o mundo E nunca podia encontrar Lugar melhor pro vagabundo Do que um ia ver a mar Rodô é, rodô, fiaba Salve minha mãe, é manjar Foi que me deram pra levar Pra dona Janaína, que é sereia do mar Pente de osso, laços e fitas Pra dona Janaína, que é moça bonita Que é moça bonita Já cantado Olha o cara partindo E o fio em cima da mesa Amanhã quando você Quando você for trabalhar Tome cuidado Paraíso natural aqui E o cara que mandou, bro Caralho, amor, salve a amizade A malandrageia capoeira A malandrageia capoeira A malandrageia capoeira Caralho, mané Olha o cara, bro Estão vendo aí, né Esse é o vidão Esse é o trabalho Pode ser Olha o caralho, mané Puta que pariu, então O meu oi a ver a mar O goi a oi, o fiaba Salve minha mãe, é manjar Foi que me deram pra levar Pra dona Janaína, que é sereia do mar Pente de osso, laços e fitas Pra dona Janaína, que é moça bonita No horário de trabalho E a moça bonita Até na cama eu gosto E o sujeito de laranja Mamão, yeah, yeah E o fino em cima da mesa Amanhã quando você Você vai trabalhar Come cuidado E a pra não Quando playboy Eu durmo tarde Olha a maravilha dele Olha o trabalho dele Boa, hein Boa Maravilha, né Cara Estou muito suado Trabalha demais É isso aí Eu não sei o que fazer Vou ter que voltar pro trabalho Valeu Falou, mano Valeu, mano Vai lá, vai lá Eu sei que acaba mais um dia de trabalho dele Eu sei que acaba mais um dia de trabalho Eu sei que acabou de dar para o trabalho dele